Salve, salve, patriotas! Amigos, olhem só essa reportagem da Folha de São Paulo. Inflação dará alívio a pobres e pisará mais na classe média, dizem especialistas. Quer dizer, então, que o preço vai ter valores diferentes. O produto no mercado, dependendo de onde for o mercado, vai ser um preço e dependendo vai ser outro. A inflação vai ser diferente para quem é rico e quem é pobre. E não tem mais, olhem só as postagens que eles fizeram no Twitter. Preços caem para famílias pobres e sobem para os ricos. Inflação dará alívio a pobre e pisará mais na classe média, dizem especialistas novamente. E pior que tem gente que lê isso e ainda acredita, né? Acha que o combustível aumentou, só vai aumentar para quem tem carro. Para quem anda de carro que o aumento do combustível vai ser ruim. O transportador do produto ali no mercado, ele não vai incluir esse aumento no combustível no produto que ele está transportando. O transporte que ele faz não vai ter um aumento. O fornecedor de material para o mercado não vai incluir esse aumento que ele teve no gasto do combustível no produto que ele está entregando para o mercado. Ou seja, o aumento vai ser igual para todo mundo, pessoal. Não adianta. Vai pesar para todo mundo. Inflação. Preços caem para pobres e sobem para ricos. Quer dizer então que o pobre quando for comprar o arroz dele no mercado, ele vai pagar um valor e o rico quando for, vai pagar outro. É claro que vai ter essa diferença porque o pobre quando vai comprar vai no mercado ali, perto da residência dele, onde o custo de vida já é difícil, então os produtos têm um preço diferenciado. E o rico vai lá naquele mercadão, naquele shopping luxuoso e o preço lá já é diferenciado. Entendeu? Por isso que tem essa diferença. Porque o rico vai comprar num lugar luxuoso, compra pelo telefone, manda entregar em casa, tem um preço embutido nisso tudo. E o pobre não. Só essa diferença, pessoal. Não tem outra. Entendeu? Preços caem para famílias pobres e sobem para o rico. Como? Como que o supermercado Guanabara vai vender o produto por um preço para um e por outro preço para outro? Então quer dizer que se o rico quiser comprar num mercadinho aqui, numa zona mais pobre, ele vai pagar o mesmo preço que ele pagaria lá na zona sul, lá no shopping caríssimo lá, só porque ele é rico? Claro que não. Ele vai pagar o preço que está ali no mercado. A inflação é igual para todo mundo, pessoal. Entendeu? E não adianta. Quem tem dinheiro sente menos o peso da inflação. Eles estão querendo fazer a gente acreditar ao contrário? Mas é mentira. Essa aí é a imprensa que a gente tem, ó. Por pior que seja a notícia, eles tentam fazer com que a gente acredite que não é ruim, que não está tão ruim assim. Onde já se viu? Então tem duas inflações. A inflação agora vai ser anunciada, ó, se você é rico, a inflação foi X, se você é pobre foi Y. Então se você está indo no mercado, né? Segundo o UOL, se você está indo no mercado e está achando que está tudo ficando caro, está tudo mais caro, então é porque você é rico, você não é pobre. Porque para o pobre não está caro. Segundo o UOL. Segundo o UOL, a pessoa que for no mercado e achar que tudo ficou caro, ela é rica. Porque não vai ficar nada caro para quem é pobre. Entendeu? É isso que eles estão dizendo. E ainda tem gente que acredita ou finge que acredita para mandar para frente esse discurso aí dessa imprensa que não tem como mostrar a verdade, né, de que está tudo realmente piorando e ficam inventando, né, esses malabarismos aí, porque eles não querem falar a verdade, não querem falar o que está acontecendo. E como as notícias são todas sempre ruins, só aumenta desemprego, só aumenta a inflação, só aumenta imposto, só aumenta tudo, então eles têm que fazer esse malabarismo para tentar dizer que está ruim, mas não está muito ruim. Não, está ruim, mas só para quem é rico. Então, se você está achando que está ruim, então parabéns, você é rico, você não é pobre, não é? Vai lá no UOL e pede o seu milhão aí que está faltando na poupança, né? Porque, segundo o UOL, a inflação, os preços só vão aumentar, a coisa só vai ficar ruim para quem é rico. Então, se você está achando que os preços aumentaram, se você está achando que a situação está ficando complicada, está ficando ruim, está ficando difícil, então não reclama não, não reclama não, porque você é rico, segundo o UOL, entendeu? E tem quem acredite, não é, pessoal? Essa é a imprensa que o Brasil tem no momento. Muito obrigado pela presença de todos vocês, não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo notificação dos próximos vídeos, nos ajudem na nossa meta dos 10 mil inscritos, a meta dos 10K, e até o próximo vídeo.